Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, feijão aqui na área. Bom, eu vim aqui mostrar pra vocês como que eu tô operando com odds altas, eu tô operando no mercado de over 3,5 e 5+, e eu tô me baseando no meu robô, que tá gratuito aqui pra vocês. Ele acabou de mandar um sinal, vou mostrar aqui pra vocês. O sinal é esse daqui, ó, Copa do Mundo. O sinal, lembrando, é voltado pro over 2,5, tá? Essa é a especialidade do robô. Então, over 2,5, 13. Só que como a assertividade dele é alta, eu gosto de operar aqui. Ou no over 3,5 e no 5+, deixa eu só chegar aqui, beleza. Fechar aqui enquanto eu converso com vocês, vai ficar mais fácil. E aí, por que eu trabalho nesses dois mercados? Porque no over 2,5 ele acerta muito, tem uma assertividade enorme. Então, é matemático. Se ele acerta muito, como sair três gols no jogo, pô, pra sair mais um, não falta muito. E aí, eu me dou a sorte, a chance, de colocar uma moedinha de novo aqui no 5+. Então, eu vou acompanhar os jogos com vocês. Lembrando que esse grupo, ele tá gratuito, vai tá aqui na descrição. Então, é só clicar e entrar. E se você não quiser depender do grupo, quiser aprender a analisar sozinho, vai tá na descrição também o método pra você comprar. Você vai pagar apenas uma vez na vida, você vai receber 20 dicas por texto, mais três vídeos, que é pra você entender desse mercado e operar nele, sem depender de ninguém, sem depender de robôs, sem depender de nada, beleza? Então, vamos lá pro nosso jogo. Faltar um minutinho. Lembrando que também pode acontecer, não quero que aconteça, óbvio, mas pode acontecer da gente tomar o Red. O Red, principalmente, voltado no 3,5, né? Porque como são odds altas, não bate sempre, mas quando bate, compensa. Então, dá pra fazer uma gestão aí bem tranquila, assim, sem grandes desesperos. Beleza? Vamos lá, 30 segundos pra começar o nosso jogo. Desculpa aí, esse tempo seco aqui, tá embaçado em São Paulo. Eu falo ali, eu li, eu li. Vamos lá, 10 segundinhos. Rolou a bola. Rolou a bola. Rolou a bola. Já preparar a nossa cobertura. Acho difícil bater nesse jogo, né? Saiu o gol no primeiro tempo, pra gente, é bom. A gente precisa de mais três, pelo menos, né? Pra bater quatro gols. É, não vai bater. Então, eu vou repetir. A entrada aqui. Por que que eu tô repetindo? Primeiro, que eu não gosto de dobrar. E segundo, que se só bater, por exemplo, só o over 3,5, eu gastei 3 reais, ele já vai cobrir e me dar um lucrinho. Então, vamos na manhã. E aí, se bater o 5 mais, a gente gastou 3 reais, vai ter ganho 12. Eu gosto de operar nesse modelo, porque as odds são complementares. Então, pode bater os dois. Então, eu não fico só um ou outro. Então, se bater 3,5, a chance de bater um 5 mais é enorme. Beleza? Primeiro jogo, não bateu. Não bateu também nem o over 2,5. Vamos acompanhar. E aí, se! E aí, se fosse. falta e de agudos aí né eu vou mostrar para vocês enquanto isso e aqui eu acabei de pegar um aqui ó dois reais virou 12 se eu acabei de pegar um vídeo bacana aqui em outra e outro sinal então vamos lá é isso né pendente de Senegal e Herói da Saudita um a zero aquela travada marota né Beth 2 a 0 você sai mais um no primeiro tempo fica bom para nós o goleirão pegou metade do caminho foi feito 2 a 0 a gente precisa de pelo menos mais dois gols o over 2 e-mail que é o sinal bateu bateu na segunda over 2 e-mail então bateu beleza falei para vocês que acerta muito over 2 mil bateu agora deve ter mais três lances a gente precisa de dois gols né para ficar bom para nós bom então beleza já já tivemos um lucro né bateu over 3 e-mail agora vamos sair mais um para a gente tem um lucro da hora aí eu bateu cinco mais capaz de sair mais um gol ainda vamos assistir aqui ó e aí e aí ó bateu seis gols então vamos lá deixar a gente pagar aqui beleza então vamos lá fazer aqui a conta com vocês a gente gastou R$ 1,50 nessa primeira entrada que deu red mas R$ 1,50 nessa aqui R$ 3 a gente gastou aqui da R$ 9,75 R$ 9,12 então seja R$ 3,12 por isso que eu gosto de operar esse modelo e fica aí o convite fechou valeu e aí e aí ou